Tchum-tchum-tchum-tchum-tchum-tchum! Tchum-tchum-tchum! Ai! Olá, bem-vindo a mais um Papo Tocada na Web. E antes de começar a falar do Papo Tocada, vou falar sobre o sorteio que deve estar todo mundo esperando nessa edição, como havia prometido, do sorteio das capas, das drummers capas, ok? Bom, o sorteio é o seguinte, não vou falar agora e nem no final. Ele vai aparecer o banner, este banner exatamente aqui, durante as perguntas, tá? Pra quê? Pra que você assista também que não vá até o final ou já vê o começo do vídeo e vai embora, tá? Ah, ganhei a capa e vaza daí, ok? Aí vai aparecer o linkzinho do banner no meio das perguntas, quando estiver falando essas perguntas, tá? Aí você clica e ele vai direcionar e vai falar quem foi o vencedor. Mas calma, se você não ganhou, vai ter os sorteios da drummers, do Batera, entre outros, ok? É isso aí. Bom, antes de mais nada, mando um abraço pro pessoal que apoia, que é o bateraclube.com.br, ok? Uma das maiores drumshops, a única, a maior drumshop do Brasil. E a Drummers Capa, a qual só endorse, ok? Abração aí, obrigado pelo apoio. E, lógico, deixe suas perguntas aqui, abaixo nos comentários, tá? Suas perguntas, dúvidas, etc. E também acesse e curta lá a página, você que está seguindo pela primeira vez, no facebook.com.br Gerson Lima Filho Vídeos, lá você vai ficar por dentro das atualizações e vídeos novos que eu posto na semana, tá? E é lógico, se você gostar desse vídeo, aperte gostei aqui abaixo. Vai ajudar eu a divulgar e compartilhar no YouTube também. Eu agradeço. Bom, e no programa, nesse programa, estarei falando sobre escrever partitura no iPad, iPhone, aplicativo que vai te ajudar, tá? Me ajuda pra caramba também. Vou estar falando sobre, respondendo perguntas sobre fones pra tocar ao vivo, pra monitorar melhor, melhor monitoração. Desenvolvendo o pé, os pés no pedal duplo, tá? E diferença entre workshops, workshop, que a galera tem dúvida, entre outras coisas. Vamos lá! Bom, no Dica Útil, estarei falando sobre um software para o iPad e para o iPhone, chamado Reflow. Na verdade, esse software, ele funciona mais para o iPad, porque a tela é maior. Mas, nada impede de você usar no iPhone também. Só que ele vai ficar muito menorzinho. Esse programa serve pra você escrever música em geral. Tanto guitarra, bateria, baixo, assim vai. Isso que é o mais interessante e lógico, né? Como aqui é o papo, aqui é a batera. Você transcreve bateria e ele é muito bacana. Não é tablatura, não. Pelo amor de Deus. É partitura. E você consegue escrever bem bacana como você vê ao lado, tá vendo? A única coisa que é um pouquinho enjoada, assim, é na primeira vez que você vai para escrever. Até você pegar a manha, legal, tá? Mas aí você pega e começa a escrever bacana, a escrever suas partituras. Então, no que eu pesquisei, eu uso, eu acho o melhor programa para escrever batera. Porque o resto que você encontra não tem batera. Isso é preconceito, hein? E o aplicativo, a única coisa que tem de ruim, mas vale a pena, galera. Que ele é pago. Se eu não me engano, deve ser uns 3,99 dólares, assim. Mas vale a pena. Tá? Você que viaja, que gosta de estar no iPad lá para transcrever, ele é rapidinho. E é bem mais simples do que vários softwares. E ele também passa para PDF, né? Então é muito bacana. E no vídeo GF da semana, eu fiz o Paxi Groove, inclusive essa semana, sobre o Maracatu de Bach Virado. Que, por acaso, deu uma explosão, assim, que eu não esperava. A galera tá bem interessada mesmo no ritmo brasileiro. No primeiro dia teve 500 e poucos acessos. Isso eu acho bem bacana. Tá aí o link, né? Aperte aqui, então. Aí você assiste o Maracatu de Bach Virado, o vídeo que eu fiz do Paxi Groove. Um vídeo bem interessante para você que quer estar por dentro dos ritmos brasileiros. Perguntas. Primeira pergunta é... E aí, Gerson? Beleza? Gerson, que programa você indica? Exemplo. Pego uma música de uma banda e quero tirar a batera para tocar em cima. Com a minha batera. Tipo, você faz em seus vídeos quando você toca músicas. Espero sua resposta. Abraço. Valeu. Foi do Zanato Silva. Zanato. Primeiro, as músicas que eu pego, normalmente, são músicas de minha autoria. Que nem do Alan Groove, no meu Power Trio. Músicas que eu componho. Não tem nenhum drum cover no meu canal. Não pelo que eu me lembro. Mas assim, não é possível. A não ser que você consiga as faixas masters, que são separadas por trilhas. Mas até então eu desconheço, ok? Próxima pergunta é de Leonardo França Bertin. E aí, Gerson, tudo tranquilo? Aproveitando a dica que você deu sobre o uso de protetores auriculares na hora de estudar, gostaria que você falasse um pouco mais sobre o tipo de proteção e se há alguma espécie de fone retorno de ouvido que estive de proteção quando tocamos ao vivo com banda. Grande abraço e parabéns pela virtuosidade do canal. Leonardo, bom, como eu sempre falo, é legal você usar em ensaio protetores, ok? Existem vários no mercado, tá? E isso daí você pode encontrar, tanto o fone que eu vou falar, como eu estarei falando dos protetores, você encontra no site bateraclube.com.br, ok? Bom, eu vou estar falando então, na minha opinião, o Weeer, que é o fone para tocar ao vivo, que você coloca dentro do ouvido. Esse eu não acho legal, mas para mim, tá? Porque eu já tenho uma pequena perda de audição e eu não gosto de usar um Weeer porque vai que dá algum pau e o outro, ele é muito em contato dentro do ouvido. Eu gosto de usar os headphones, ok? Bom, eu vou falar na ordem aqui, ó. O primeiro é esse daqui que eu uso bastante, até em gravações aqui nas videoaulas você deve ter visto, que é um da Vic Furt, tirei o nome aqui, né? Mas é da Vic Furt, você encontra no site bateraclube.com.br. Ele é um pouquinho caro, assim, mas ele é muito bom porque ele isola, ele é uma proteção mesmo, eu acho que ele isola 25 dB. E você escuta, você pode ligar na mesa e usar como monitor, é excelente, protege pra caramba. Só que, assim, você tem que pedir bem, equalizar, pedir batera e tal, porque você acaba, senão você vai acabar maiando a batera, ok? Então, esse daqui é da Vic Furt, tá? Ah, outra coisa, ele é um fone que eu considero flat, ele não tem grave, não adianta você esperar aquele sonzão de bumbo, ele é um fone flat, tá? Então, já, se você tiver algum amigo que tem esse fone, eu acho melhor você experimentar primeiro, ok? O segundo fone que eu falo, veio de fora, né? Que eu trouxe aqui, no Brasil não tem, chama Studio Cams, como você tá vendo aqui, é um fone americano, ele... O Dennis Chambers usa, eu já vi em gravação ele usando. O legal desse fone, ele isola 28 dB, tá? E ele tem um sistema, sabe o porta-pro da COS? Pesquisa aí, o porta-pro é aquele redondinho, que eu não gosto, tá? Até porque ele esfarela o feltrinho dele aqui da proteção, do fone, etc. Ele é feito esse fone com a parceria da COS. Então, o que acontece? O falante dele é da COS, é igual do porta-pro, ele já é melhor que o da Vic Furt, ele tem um pouquinho mais de grave, tá? Mas mesmo assim, estoura, ele não tem aquele grave sensacional. O bom é que isola pra caramba, então você tem que pedir legal a bateria pra também não sair maiando, que o negativo desses fones é isso. Mas se você equalizar bem no ouvido, maravilha. E é legal que ele tem um volume independente, ou seja, você tá na mesa aqui, ou tá mandando direto de um power click, vamos supor que não dá pra você, depende do cara do som da mesa, pra falar, ah, baixa o bumbo. É legal desse fone que ele tem um volume que você pode diminuir, ou seja, pô, o cara lá do nada, o técnico de som, fez uma cagada, aumentou a voz. Se você quer baixar, você baixa o geral aqui no ouvido, ó. Ele tem esse botãozinho que gira. Muito interessante, esse aqui é o Studio Cans, ok? E pra fechar o assunto de fone, é um fone que isola legal, tá? É um fone que eu considero barato, assim, no mercado, né? Comparado aos outros, que são caros pra caramba, que é o Philips, modelo Shibuya, ok? É um modelo bem bacana, confortável, leve e tem um grave sensacional pra você tocar ao vivo, tá? Só que o único negativo é que o fio dele é curto, tá? Mas ele é um fone normal, pra escutar música que você encontra no mercado mais fácil. Chama Shibuya, da Philips, ok? Tem um grave bacana e é isso aí, espero ter ajudado. Próxima pergunta é de Emerson Henrique. Cara, meu nome é Emerson Henrique, seus vídeos são muito bons. Me ajudam muito a melhorar minhas técnicas. Quero uma dica. Eu não tenho muita velocidade na minha perna esquerda, principalmente pra executar o double bass com pedal duplo. Como faço pra melhorar isso? Agora a resposta é obrigado. Ok, Emerson, eu separei um exercício que vai lhe ajudar muito, tá? Que é o que eu passo pros alunos, tanto pra melhorar a perna esquerda, Se você não tem pedal duplo, tem pedal simples, você vai fazer esse exercício sentando na seguinte forma. Se você não tem pedal duplo, se você não tem pedal duplo, você vai colocar a perna esquerda aqui, ou em VT, e vai praticar o seguinte exercício. Vai fazer alternando shimbau e bumba, dessa maneira. Entendeu? E aí você pode colocar a caixa no tempo 2 e 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Pode praticar dessa maneira também, com o pé direito, mesma coisa. 1, 2, 3, 4. E pode ir aumentando. Certo? Você pode também colocar só no tempo 3. Agora se você tem o pedal duplo Aí rola você fazendo Uma vez a sequência Só com o pé direito E faz duas vezes E depois já passa o pé esquerdo Acompanha aí, acho que dá pra ver o pé Vai ficar Também você pode colocar no tempo 2 E no 4 a mesma coisa Isso daí você pega, aumenta a velocidade E vai te ajudar no lance dos pés Já é um caminho O Jean Abner perguntou Fala Gerson, minha pergunta é a seguinte Qual a diferença entre workshop e workshop? Bom, a diferença entre workshop e workshop Na minha visão é a seguinte Workshop serve pra quê? Ele serve pra estilos específicos Técnicas específicas E é voltado mais na parte técnica E a abordagem Não é voltado muito pra parte de música Às vezes pode-se tocar um tema Dando um exemplo Do que você está se aplicando Mas não é voltado só a música Workshow É quando você Workshop é mais voltado Pra Que seria o workshow Mais pra tocar as músicas Por exemplo O Aquiles Ele trabalha bastante com o workshow Porque ele toca mais os temas do Angra Do Angar E nisso Dentro das músicas Ele aborda Por exemplo A parte de pedal duplo Explica Não deixa de explicar Não toca só a música Mas tem as partes técnicas Mas o peso maior Acaba sendo mais na música Isso aí é a diferença entre workshop e workshow Ok Temos a primeira mulher aqui No papo do cara A fazer a pergunta É a Isabela Moraes E a Isabela Ela pergunta Oi Gerson Parabéns pelos vídeos Aprendo mais em 20 minutos Ver no seu vídeo Do que em uma hora Lendo apostilas Legal Minha dúvida É a respeito Timbres e pratos Em geral Eu toco metal Mas estou estudando Outros tipos de sons E sinto que meu kit de pratos São muito espessos Para outros estilos Alguma adaptação Ou padrão De escolha na timbragem De pratos Que dê para tocar Sem ter que mudar Todo o kit Valeu Gerson Bom Isabela Antes de mais nada Eu vou deixar um vídeo dela Da banda dela Ou dela tocando Não sei Que é bem legal A banda se chama Sinaya É uma banda pesadíssima Muito bacana E estão se projetando Muito bem aí No Brasil Bom Isabela É o seguinte Se você toca Constantemente Mais o seu estilo E tem que ser Por exemplo É porrada É Eu sugiro que você Mantenha ainda Trabalhar com os pratos Pratos espessos Tá Que é os pratos mais pesados Power Crash Né Medium Depende Do gosto Mas assim O prato medium Seria legal Porque ele Acaba sendo Um intermediário E dá Para trabalhar Mais ou menos Com os dois estilos Mas não adianta Se você vai estudar Por exemplo Ou tocar Vamos falar em estudar Dá para você estudar Com o prato que você tem Ok É lógico Para tocar uma bossa nova Não vai rolar legal Com condução Por exemplo Igual esse daqui O Leopard Ele é secão Vai rolar mais o HHX Vai ter um som mais aberto Entendeu Por isso que eu No meu caso Como eu trabalho Em várias ocasiões Em rock Acaba tocando Sertanejo E outros estilos Grava vários estilos Eu tenho esses dois Condições Ok E prato de ataque Na minha opinião Eu gosto do O Thin Crash Que é um prato fino Você ataca Por exemplo Ele já abre Mas é lógico Você não pode descer A porrada Você tem que saber Usar esses pratos Tá Mas E ele Na minha opinião Na minha opinião É mais versátil O Thin Crash Mas se você agora Procura estudar E vai E vai querer Ampliar e tocar Em outras gigs De outros estilos É legal você começar A investir Em outros pratos Assim Para montar seu set Ok Mas se for para estudar Continua com o seu kit mesmo Ok Abração Vamos lá O TheMrOak Falou Perguntou Olá Gerson Tudo bem? Não Essa não é Minha pergunta Lógico Você chamou O rabinho Da colcheia De bandeirola No outro vídeo Está corretto Chamar de colchete? Certo Você está se referindo No começo do outro vídeo Do Papo Tocada 4 Para quem não Está meio boiando No outro Papo Tocada Na introdução do vídeo Tem aquela piadinha Que eu fiz Que ele chama De rabinho Aí corrige Eu falei de bandeirola Na verdade Pode usar os dois Que é a bandeirola Ou o colchete Então Esses dois termos Está correto Danilo Diasis Perguntou Fala Gerson Primeiramente Parabéns Pelo Papo Tocada Valeu Toco de algum tempo E sempre treinei precisão Pois gosto muito De rock e metal Cheguei a um nível Que muitos me elogiam Porém Sinto que às vezes Não estou tocando Tão bem Como Como dizem Quero Aprender novos estilos Como funk Samba Salsa E etc Sei que preciso de um professor Mas não estou Em condições financeiras Para pegar um O que você indicaria No meu caso? Abraço No seu caso Você não tem condições Tenta pegar Métodos Apossilas De amigos E é lógico Se inscreva no meu canal Que tem uma porrada de vídeo O Dila501 É a última pergunta Ele perguntou Fala brother Cara Queria saber De uma porrada de professores De vez em quando Dos rudimentos Dos rudimentos E assim vai Quando você se sentir seguro Eu acho que é legal Não é que eu acho legal Mas aí Como você perguntou É o momento de parar Então é assim Lembre-se sempre Aprendendo mais Nunca é demais Ok? Bom É isso aí Galera Esse foi mais um papo tocado O quinto Então Apertar o botão aí Vira o sorteio Quem ganhou Vai ter mais sorteio Espero que tenha gostado Deixe sua pergunta Aqui abaixo Nos comentários Que eu vou tentar Separar cinco Que nem hoje Deu mais Acho que deu oito Vou estar respondendo Com o maior prazer E se não foi Escolhida sua pergunta Continue escrevendo Ok? Valeu E até o próximo Papo tocado